Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné, boné, boné Não precisa de sal Ela para o bairro só de sangue na peste Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda é minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda é minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné, boné, boné Não precisa de sal Ela para o bairro só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar